Fala galera da PC Magic, eu sou Hugo Marques, faixa preta do Alexandre Salgado. Estou passando uma temporada aqui no Brasil, na Double Five de Isabel, o meu mestre. Hoje eu mostrei uma posição de lapela, pintando um single leg, trocando para outra direção, ganhando dois pontos. Então, vamos dominar aqui a calça, dominando a lapela lá do mesmo lado. Vamos fazer aqui um chute, uma pinta no joelho dele, para a gente sentar lá. Galera, não esqueça que eu tenho que manter minha perna sempre esticada no joelho. Se eu abaixar minha perna aqui, ele vai dar uma passada para frente e vai ganhar minha meia. Então, é muito importante manter o pé lá no joelho. Beleza? Agora eu vou trabalhar a lapela dele, do mesmo lado da perna que eu estou dominando aqui com a de la Riva. Vou passar a lapela por dentro da perna, entregando a minha outra mão. Entreguei aqui galera, eu posso muito bem sentar aqui um pouco a guarda, trabalhar aqui um pouco com ele. Quando eu sentir seguro para subir, eu vou dar um chute de uma vez só, vou trocar meus ganchos e colocar minha cabeça na costela dele. Cabeça sempre viva, para não tomar uma guilhotina. Beleza? Agora eu vou fazer aqui, vou puxar a bola que eu estou controlando e ao mesmo tempo eu vou levantar meu braço que está dominando a lapela por baixo da perna dele. Vou subir dando a meia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí